O MG Record começa noticiando sobre um bebê que foi encontrado abandonado em uma caixa de papelão em Patinga. Quem acionou a polícia militar disse se tratar de um recém-nascido pelo fato do bebê estar com um cordão umbilical. O repórter Miguel Brás ao vivo conversa com a gente sobre esse caso. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham a nossa programação. Este caso foi no bairro Vila Formosa e de acordo com a polícia militar, algumas pessoas que passavam pela rua do bairro viram a caixa bem no canto da rua. Então eles se aproximaram e ao abrir encontraram a criança enrolada na sacola e em lençóis dentro dessa caixa. A criança do sexo feminino estava com um cordão umbilical. Rapidamente os profissionais do SAMU foram acionados, realizaram os primeiros atendimentos e fizeram o clampeamento do cordão umbilical e em seguida encaminharam para o hospital Márcio Cunha, também na mesma cidade. Agora a polícia militar levanta informações para apurar este caso e também disse que vai tentar conseguir imagens de segurança que podem ajudar nos trabalhos investigativos. O estado de saúde da criança não foi informado. Saulo Bernardo. Obrigado por enquanto. Eu já te chamo, Miguel.